Mas que café da manhã, hein? Isso sim! Bom, enquanto vocês trocam farpas, eu vou ver o que é que está acontecendo no mundo. Mas você nem tomou café da manhã, mal acordou, já quer ver notícias. Débora, o Ricardo atualmente é o número um do mundo. Ele não tem a mesma vida de uma desocupada como você, por favor. Ah, dispenso suas gracinhas, hein? Quero ver se vão falar algo da reunião do Conselho das Nações. Hoje vai ser um dia decisivo. Houve um acidente de avião no Rio Grande do Sul. Flight 348, que deixou o aeroporto do Bangurian em Tel Aviv na noite, caiu early this morning no deserto Jericho, near the Dead Sea. Mas que loucura foi essa? Ainda bem que eu sou ando de jato. Até agora, não há reports de survivors. Minha vera. Minha vera. Obrigado.